Mais uma, Berserker contra Yellow Hot, 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 Hot Yellow You have, I have Nem lembro de falar Eita nós Cuidado com o carro aí Doce, 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 doce Eu vou dar um carasão. Tá com a hora. Tá com o que é? Tá com o bom, se quer ser bom. Tá com o que é? Tá com o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Poxa, é uma arma que me apontaram. Poxa, é uma arma que me apontaram. Foi não, eu falei.